Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com você? Que a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida. Vamos para mais um capítulo do livro Uma Vida com Propósito. Se você não for inscrito ainda no nosso canal, eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal e faça parte dessa grande família que cresce na graça e no conhecimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o capítulo de hoje. Hoje, sétimo dia, a razão de tudo. Tudo isso é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão de tudo o que existe, incluindo você. Deus fez tudo isso para a glória dEle. Se não fosse a glória de Deus, não haveria nada. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é. É a essência da sua natureza, o peso da sua importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão da sua bondade e de todas as suas outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar em volta. Tudo o que foi criado por Deus reflete sua glória de alguma forma. Vemos isso em toda parte, da menor forma de vida microscópica até a Via Láctea, do pôr do sol e das estrelas às tempestades e estações do ano. A Bíblia dá a conhecer a glória de nosso Criador. Na natureza, aprendemos que Deus é poderoso, aprecia a variedade, ama a beleza e é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Ao longo da história, Deus tem revelado sua glória às pessoas em diferentes ambientes. Ele a revelou inicialmente no Jardim do Éden. Depois disso, a Moisés no tabernáculo, no templo por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Foi descrito como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz brilhante. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz, a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. A glória de Deus é mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, esclarece a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus veio à terra de modo que pudéssemos entender plenamente a glória de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Ele possui uma glória inerente a Deus porque Ele é Deus. Faz parte de sua natureza. Não há nada que possamos agregar a sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol, mas somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir a sua glória e viver para a sua glória. Por quê? Porque Deus merece. Nós lhe devemos toda a honra que pudermos dar. Uma vez que Deus fez todas as coisas, Ele merece toda a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Todo pecado, basicamente, consiste na incapacidade de dar glória a Deus, ou seja, amando qualquer outra coisa mais do que a Deus. Recusar-se a dar glória a Deus é rebelião e arrogância e foi este pecado que causou a queda de Satanás, bem como a nossa. De formas diferentes, todos já vivemos para a nossa própria glória e não a de Deus. A Bíblia diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós tem dado a Deus toda a glória que Ele merece em nossa vida. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória dEle é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. Deus diz, todos eles são o meu próprio povo e eu os criei e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha grandeza. Logo, esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Como posso dar glória a Deus? Jesus disse ao Pai, o Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito na terra. Nós honramos a Deus da mesma forma. Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorgear, fazer o ninho e ao realizar outras atividades próprias dos pássaros, conforme os planos de Deus. Mesmo uma humilde formiga dá glória a Deus quando cumpre o propósito para qual foi criada. Deus fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Irineu disse, a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos cinco propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante deste livro estudando-os detalhadamente, mas aqui está uma visão geral. Primeiro, damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com Deus e nós o adoramos ao apreciá-lo. C.S. Lewis disse, ao nos orientar para adorá-lo, Deus está nos convidando para apreciá-lo. Deus deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças e alegria não imposta. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e nos doar para sermos usados em seus propósitos. Quando você usa a sua vida para a glória de Deus, tudo o que faz pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz, usem o seu corpo inteiro como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Damos glória a Deus ao amar outros crentes. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir a Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas também inclui pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Paulo disse, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou a fim de que vocês glorifiquem a Deus. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor e isso confere honra a Ele. Jesus disse, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Nós damos glória a Deus ao nos tornar como Cristo. Uma vez que tenhamos nascido na família de Deus, Ele quer que prossegamos crescendo até a maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual é nos tornar como Jesus, na forma de pensar, de sentir e de agir. Quanto mais você desenvolver o caráter cristão, mas dará glória a Deus. A Bíblia diz, à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Quando você aceitou a Cristo, Deus lhe deu uma nova vida e uma nova natureza. Agora, pelo resto da sua vida sobre a terra, Deus quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz, que vocês estejam sempre cheios do fruto da salvação de vocês, aquelas coisas boas produzidas na sua vida por Jesus Cristo, pois isso trará muita glória e louvor a Deus. Nós damos glória a Deus servindo a outras pessoas com nossos dons. Cada um de nós foi exclusivamente planejado por Deus com talentos, dons, capacidades e habilidades. O modo de você estar relacionado aos outros não é um acidente. Deus não lhe deu suas habilidades para propósitos egoístas. Elas lhe foram concedidas para beneficiar outras pessoas, assim como outros receberam habilidades para o seu benefício. A Bíblia diz, Deus concedeu dons a cada um de vocês, dentre a sua grande variedade de dons espirituais. Administrem-nos bem para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar aos outros. Ajudem com toda força e energia com que Deus lhes supre. Nós damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. Deus não quer que seu amor e propósitos sejam mantidos em segredo. Uma vez que tenhamos conhecido a verdade, Ele espera que a partilhemos com os outros. Este é um enorme privilégio. Apresentar Jesus às outras pessoas, ajudando-as a descobrir seus propósitos e preparando-as para seu destino eterno. À medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. qual será o objetivo de sua vida? Viver o resto de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades, agenda, relacionamentos e tudo mais. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil em vez do mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso, consciente de que estava para ser crucificado, ele clamou, minha alma está perturbada e será que devo dizer, pai, livra-me desta hora, mas foi para esse propósito que eu vim, para esta hora, pai, glorifica o teu nome. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria a ele seu propósito glorificando a Deus ou recuaria e viveria uma vida confortável e egoísta. Você agora enfrenta a mesma escolha. Você viverá para seus próprios objetivos, conforto e prazer ou viverá o resto de sua vida para a glória de Deus, sabendo que ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz quem quer preservar a vida como ela é, acaba por destruí-la, mas se você abrir mão dela, ela será sua para sempre, real e eterna. Este é o momento de definir esta questão. Para quem você irá viver? Para si ou para Deus? Você pode titubear imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe, Deus lhe dará tudo o que for necessário se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. A Bíblia diz tudo o que é necessário para a sua vida agradável a Deus temos recebido miraculosamente por meio do conhecimento pessoal e íntimo daquele que nos chamou para Deus. Neste exato momento Deus o está convidando a viver para a sua glória cumprindo os propósitos que Ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única forma de viver. Todo o resto é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete completamente com Jesus Cristo. se não está seguro de ter feito isso tudo que você precisa é receber e acreditar. A Bíblia deixa clara a promessa que aos que o recebem aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quanto a você vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar creia creia que Deus o ama e o criou para seus propósitos. creia que você não é um acidente creia que você foi feito para ser eterno creia que Deus escolheu você para ter um relacionamento com Jesus o qual morreu na cruz por você creia que a despeito de suas ações passadas Deus quer perdoar a você em segundo lugar receba receba Jesus em sua vida como seu salvador e senhor receba o perdão pelos pecados receba o espírito santo que lhe dará poder para cumprir o propósito de sua vida a bíblia diz qualquer pessoa que aceite o filho e confie nele receberá tudo vida completa e para sempre onde quer que você esteja ouvindo esta mensagem eu convido você a inclinar a cabeça e a fazer em voz baixa a oração que mudará sua eternidade Jesus em ti eu creio e te recebo e siga em frente se você fez essa oração com sinceridade meus parabéns bem-vindo a família de Deus você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para sua vida recomendo enfaticamente que você conte alguém sobre isso pois você precisará de apoio amém meus irmãos que Deus te abençoe esse foi mais um capítulo do livro uma vida com propósito se inscreva aqui no nosso canal ative as notificações para você estar acompanhando são 40 capítulos 40 dias que vão mudar a sua vida completamente amém fique com essa mensagem que Deus te abençoe em nome de Jesus amém que Deus